E aí Deus vou abrir aqui cada começo de jogo eu vou abrindo aí a rapaziada pinto e bando a voz e me play try hard lembrando que eu não tô gravando isso nas tríceis só vão ter acesso que tá no YouTube aí então compartilha se inscreve no canal entra lá no site da redragon. Store em cupom pinto e vinte off mano eu fico problemático mano quando eu fico tipo falando sozinho não vai botar no bloco de nota não sei lá né como é que é o pior rapaziada pesquisada diz que inova vídeo no YouTube testando a nova skin fit deal de try hard aí vem pra quem quiser na real tem Diana vem cara a vontade de jogar de ter na cidade é grande mas eu vou contar com speed porque o bagulho é louco unbelievable esse cara aí é criminoso esse cara aí tá procurado no sétimo continente outra parada que eu esqueci para falar para vocês quanto bebam água tá ligado tô vivendo fenas alô Toguro me manda um kit aí mano da dos Fela pelo amor de Deus Toguro minha garrafinha aqui não tem nem mais um chefe dele dela aqui ó de tampar mano bagulho sumiu mas tamo aí ó nos hidratando essa temporada de férias aí botar a corzinha aqui o azulzinho ficou show hein eu gostei desse skin aí mano hello dude salve how's going bro good good hard game para o YouTube da de um não tá já gostei desse skin mano aí a próxima partida aí eu pego o trash cara ela parece ser leve tá ligado leve ué não é aquelas skin pesada que tá magrinho hum hum é tipo assim você já jogou de leicinho já aqui eu acho mais neve é a Muay Thai agora tem uma outra ali que manda ele fica pesado mano sei lá não tem cura não tem cura Ô vem dá para matar Tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui Eu não tenho que ir, eu não tenho que ir Eu não tenho que ir Não tenho que ir Eu não tenho que ir Eu não tenho que ir Eu não tenho que ir Oh não O cara está chegando Você me zicou, você está ligado? Tô chegando Tô chegando Vale boa Eu vou tentar Eu acho que eu vou pro top Vê se eu dou um arquinho pro malfight Pegar o arauto e quebrar esse bot com o arauto Pra gente não rodar o game Nossa, seria bom mesmo Killzinha pro malfight lá, ele fica mech Pegar o arauto e roda o mapa Puta que pariu, cara Urganou igual merda Cuidado, Leona mida, talvez Cuidado Tomido, tomido Ah, não peguei Cuidado, Leona Não pode chegar Não, 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 não Boa Boa Eu posso resetar e voltar o bot? Eu vou resetar e preparar a drag É, todo mundo resetou Esse drag é nosso Pena que o malfight Deus Ah, tem nenhuma última Senão tem o simonese A Vennie está forte, tá? Cuidado Fleta nela se precisar matar Hum, Leona mida Ah, a Vennie está no aronga Uma fight tem ult Boa Dale Leva bot Tu vai querer divear? Não, não, não Não tendo ultimento Não tendo recurso pra divear Eu posso flechar nela se precisar Não, não Eu, Tanco Vennie já era Boa Boa Cara, editou que joguinho gostoso Cada hora no YouTube Cuidado Cuidado Eita, ele mesmo matou Nossa Caraca, eu Não sabia que Miss Fortune decomete era tão bom A gente pode entrar aqui, viu Tá, peraí, deixa eu puxar a mina Tô chegando Vou andar aqui Toma dinheiro daqui Ah, ela não me deu Vem Aiai 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 Tava na smoke Dildão, adiante o lance Merf Merf Man, isso aí já tá feito Vou só armar meus dois campos bot side e dar cover pra ele Acho que vocês puxam o mid e a gente ia na alta bot ou não Tem que resetar? Eu vou resetar, sim Agora Eu vou deixar o Aroto pro Marf Aiai Conseguei rotar bot? Peraí, acho que tem uma ta mida Ah, nota a mida aí, então foda-se Eles tão trolando, vamo rotar pro Azir Vai ter drag também, dude Tô indo drag Quero pegar esse drag, será que vira? Sou fazer, sou fazer Vai saindo pra baixo Eu tenho ar de W pra qualquer coisa Também tenho flash Tem um TP do Marf TP do Marf Eu vou slow, vou slow Vou juntar com Azir Eu vou, eu vou Ah, foi te shieldar, mano Suar, suar Nossa, boa Ainda voltando, carai Chama Ai, boa Ai, ai, shield Tomamos um bombão Tem que fazer vídeo bom, né, pô? Lu, ele tá tiltado Pegou a visão do topside ali, shieldão Bora pra lá Vou resetar e tô indo Tô indo, tô indo Nossa, os caras tão dando over, velho Meu Deus do céu Que isso Pô, essa skin tá meio bufando, Judão Queria falar não Tá, vou meter aquela de Thresh depois então Se bufar já era A skin é do Thresh? Eu não vi É, é do Thresh Óbvio Eu comprei a RP só pra isso, cara Caraca, velho Essa skin ficou muito louca É a melhor skin do Lessing, velho Que a Rito já fez, né É bonita mesmo Vamo vendo aqui Pegar prioridade mid A gente só startar baron, acho Não pincar o baron Pincar o Nash, então É Quero virar nele se eles vierem Tá, tem no flash daqui 10 Qualquer coisa eu posso pincar o Graves E terminar o baron também Ó a Diana aqui Ó a Diana aqui Dá-lhe Nossa Já mando só vem pro YouTube, Judão Nós é nós, caralho Sabe, sabe Se botar o YouTube na pen Fala tu Aí já vamo crucificar Já É Ó, cuidado pra não separar aqui, velho Tá todo mundo separado Peguei a caça Hum, vai dar pra cá Eu tenho que ir na Avene Ok Boa Tô indo slow, tô com tudo no CD Ok Tô indo slow, tô com tudo no CD Não sai Não sai Guarda o nosso, guarda o nosso Nice Ah, vou atrás, Judão Eita Eita Ah, não tinha energia Batata, doce, frango Da coceira no cu Tipo, nem querendo ser desfumido nem nada mais Por que que os caras não deram FF? Ei, tá aí? Nossa, arregaçamos com essa dólar, velho Boa, cara Salve, YouTube Salve, caralho Vale Pim pimenta quentinha no licin Ah, você é louco isso aqui? Fala, louco Já veio Vamos tá aqui, né? Fala, fala Isso aí, rapaziada Já me trai o like aí Vamo bater 100k de like aí Que vai ter codiguinho pra tropa Demorou? Valeu, valeu, valeu Pim pimenta hard fit deal de tropa, velho